Música E fala ai moleque adianto tudo beleza aqui é o seu mano e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Master League Com a Chapecoense aqui no PES 2017 no Xbox 360 beleza E o que vocês acabaram de ver é o Olazaba serão escolhidos como nosso jogador preferido Não é minha opinião foi vocês que deixaram então beleza né cara Vamos nessa aqui avançar Eu não queria botar o Olazaba porque eu ainda pretendo trocar de goleiro Mas a maioria deixou pra eu que ele vai evoluir mais né cara Não sei nem sei a idade que ele tem aqui né cara Ó meu jogador favorito Olazaba foi considerado por Manuel o merecedor da vaga E ele disse é uma grande honra para mim É óbvio que respeito muito técnico Eu sei que a nossa ótima relação vai continuar independentemente do que aconteceu Foram vocês que pediram né cara Pra eu deixar Aqui ó Aqui dá pra ver o negócio né da nossa carreira Coleção de troféus por enquanto não tem nenhuma Queiramos que seja na Copa do Brasil o nosso primeiro E aqui ó Meus jogadores preferidos que é aqui o Olazaba Vocês que deixaram aí né cara Fazer o que né mano Ainda pretendo comprar outro goleiro e deixar ele de reserva Mas vocês pediram A maioria quase ninguém deixou Mas quem deixou pediu pra eu botar ele Também teve pessoas que pediu pra ele deixar o gordilho Mas ele foi maioria Então vamos nessa Eu tenho um jogo aqui contra o Atlético Paranaense E vamos ver aqui No Brasil né Cara por que tanta coisa cara Eu quero ver a Copa do Brasil Eliminatórias Olha lá Isso vamos enfrentar agora o Atlético Paranaense Que eliminou o Cruzeiro Na primeira Não na segunda fase Depois eliminou aí o Atlético O Curitiba O Atlético Paranaense eliminou o Curitiba É ali nossa jornada Eliminamos pela primeira fase A ponte primeira Depois eliminamos o São Paulo Pelo gol fora de casa E eliminamos o Santos também E o outro lado tem Grêmio E Flamengo Beleza E vamos Pegamos a chave mais fácil né Pelo menos vamos pegar o Atlético Paranaense E o outro lado que se dane né cara Hoje nós temos que conseguir a classificação Já tem um jogo aqui Vamos nessa E vamos começar dentro de casa né cara Na Arena Condara E vamos começar jogando velho Tá de brincadeira mano Esse Fome segundo eu ainda não utilizei né cara Todos os jogadores estão disponíveis Então vamos com o nosso plano de jogo 100% Cara Aí galera Eu perguntei pra alguns zagueiros aí Não mostrei Mas quando chegar Quando ir chegando as respostas Aí eu já vejo que é um contrato Pra chegar só no meio do ano Mas cara Quero me livrar desse góis aqui Cover 63 Cara O cara é ruim demais Tem 28 anos Deixa eu ver quantos anos tem o Rola Sapa 35 anos cara Pelo amor de O cara tem 35 anos mano A situação do time dele é arriscado Cara Que merda mano O cara tem 35 anos Ainda me falaram que ele vai evoluir mais Só que eu coloquei Guiri né cara E já era mano Já era Vamos nessa Isso aí não vai influenciar de nada Acredito O jogador favorito Não tem mais nada pra fazer ali O elenco do Atlético Paranaense O Everton Tiago Heleno Paulo Leandré Sid Clay Rafael Galeardo Hernani Renan Luan Marcos Guilherme Dominicão E André Lima Elenco muito forte Muito forte O elenco do Atlético Paranaense Tanto que até foi para a Libertadores Não vou ficar subestimando Mas bora lá Nós temos que conseguir a classificação Vamos nessa Falta apenas Um passo Para que um dos times Realize o grande sonho De estar na final Eu sou o Milton Leite Acompanhado da já conhecida E mafiosa Voz Dos comentários Ácidos Do grande Mauro Bet Ácidos Básicos Química Física O SPB É sempre um prazer Estar com você Grande Milton Leite Ai 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 Mano Antes que alguém me pergunte Eu estou jogando no Estrela Então desde o começo da série Eu estou jogando no Estrela Já mostrei lá no primeiro episódio É porque não aparece aqui Que nem aparece Fazendo uma bela jogada Tocou Sobrou aqui no Lobato E tocou na área Faz a jogada Olha o Camacho Chutou para o gol Everton Vai ganhando a corridinha Vamos nessa Olha o Gordilho Olha que jogada do Gordilho Mano Surpreendentemente Ele está jogando para caramba Só que a bola pegou na zaga E foi para escanteio Mandou para a área O Ricard Nossa O cara evitou ali a minha subida Mas cara A bola ficou boiando lá na área E meus jogadores Dormindo Isso Olha a jogadinha Olha a jogada do Gordilho Um gol Um gol Ou seja 1x1 2x2 3x3 Classifica a Chapecoense Nossa Errou o tempo feio de Majute Para o gol E vai para fora Olha que bola enfiada Olha que golaço Vai pintar o golaço Gol Gol Da Chape Gordilho Gordilho Caminhos a 11 Belém Meu time é muito fraco No lance de cabeça Vamos ver se pinta alguma coisa aqui Vai começar o Rafael Galhardo Vamos ver o que acontece Mandou para a área Tira aí alguém Tira daí De cabeça Gol Do Atlético Paranaense Mosquito Camisa 96 Foi para a área E o time não sei como O cara nem saiu do chão Para cabecear O cara não saiu do chão Para cabecear Olha isso Não, não entendi o que aconteceu E ele ainda ficou reclamando E ele ainda ficou reclamando A marcação era dele Ele meio que abandonou A marcação E foi para frente E atuamos o gol Fora de casa E é fim de papo 1x1 Vai se ferrar Minha zaga é muito ruim Tomei aquele gol no final E aí matou tudo E vamos que vamos Pessoal Para o segundo jogo Pela Copa do Brasil Estou voltando No outro dia Para terminar a gravação É cara Não está assim Beleza Ó, Chapecoense Espera a partida de volta Vamos vencer essa Bruno Henrique Da Chapecoense Fiz alguns comentários Antes da partida O melhor time Vai avançar É simples assim E o nosso time É o melhor Cara Isso sim Bruno Henrique Não sei A gente está botando Um pouco de resposta Nas minhas costas Beleza Vamos ver As atualizações Das transferências Que nós estávamos fazendo Olha cara Falhou tudo Ah, falhou todo mundo Esquece também Não estou nem aí Tocando com a Eva do Pes Que não tem chance De contratar ninguém Por isso que eu quero Ganhar a Copa do Brasil Para ganhar mais popularidade Ganhar mais dinheiro E pegar os jogadores Olha, espírito de equipe Está 55 Cara, continua fraco ainda Vamos nessa Ah cara Eu nem vou com força máxima Eu não uso esses jogadores Eu não uso ninguém Esse maestro é bom Só que ele não é bom Em nenhuma posição Que eu estou utilizando Então esquece Eu vou com o terceiro uniforme Vamos ver se o terceiro Não, eu vou com o segundo Pela primeira vez Eu nunca joguei com o segundo Vamos com o uniforme branco Tudo ok Vamos nessa Praticamente o mesmo elenco Também vai o Atlético Paranaense Cara Esse vai ser o jogo Para decidir Não dá para garantir Que este resultado É definitivo Em relação a esta semifinal Estamos só no final Do primeiro tempo Eu sou o Milton Leite Acompanhado da já conhecida E mafiosa voz Dos comentários ácidos Do grande malvete Ácidos básicos Química, física O SPB É sempre um prazer Estar com você Grande Bill do Leite Bora lá mano Bora lá Isso No Rikes Que mandou para a área Sobiu de cabeça Sobiu de cabeça Subiu de cabeça ali Olha o Rekard Te mandou para a área Tá livre Foi fraca demais Se fosse um pouco mais forte E isso vem passando Nossa cara Foi falta Foi falta Isso Cara que falta Perigosa mano Será que dá Para cima da barreira Eu acho que não Então vou tentar mandar lá Vamos ver se lá Vai para o gol Chutou Depois pulou para a esquerda E já era né O goleirão Já era goleirão O Everton Não conseguiu pegar E é fim do primeiro tempo Por enquanto vai dando Chape Na grande final Da Copa do Brasil Olha que jogada Do GG Que é Que cruzou para a área Tá livre Gol Da Chape Gordilho Cara Ele tá muito artilheiro Ele vai ser o artilheiro Da Copa do Brasil Cara Vocês vão ver mano Olha aí O cruzamento para a área Gordilho De cabeça em si O Everton Não pôde fazer nada Agora Se o Atlético Paranaense Quiser ir para a final Vai ter que marcar 3 Nossa Errou muito feio Olha Atlético Paranaense Ah Esse goleiro Ele é muito indeciso Olha aí Olha aí Eu fiz o pênalti Desnecessário Cara Desnecessário Eles ainda vão reclamar Cara Eu fiz merda mesmo Tomara que ele não dê cartão Né cara Tomara que ele não dê cartão Também brincadeira Né velho Também tá de brincadeira Ele tá ficando com raiva Daí que não foi o nosso Jogueiro 63 Se ele fosse expulso Eu tava me deixando Pra ele Olha aí Não vai sair o gol Cara Eu tô falando O Rolazabo vai brilhar Olha o Sid Klee Na cobrança de pênalti Do Atlético Do Atlético Paranaense Ele ainda pega a bola O Sid Klee Ele ainda acha que dá Cara Eu acho que vai ter que fazer dois ainda Eles vão ter que fazer dois Pra passar na frente Porque dois a dois ainda dá Chapecoense Ainda dá Chapecoense Não adianta Cara Sim Aí sim Fez o gol Mas ainda tá tranquilo Falta três minutos É só não tomar dois gols em três minutos Eu acho que é um Não gosto de ser tão confortável Né velho Fazendo a jogada Que belo corte do Camacho Que chutou pro gol O Everton soltou O Everton de novo E pega no meu jogador E vai pra fora E que lance foi esse O Everton brilhou demais Só que brilhou muito tarde Né cara Olha aí Olha aí Ah não Olha cara Foi no tempo certo ali Só que o goleiro ainda foi lá E salvou o gol Contra quem seria Estamos indo pra final Da Copa do Brasil E é fim de papo Chapecoense Na final Da Copa do Brasil E vamos já ver Contra quem será o confronto Comemorando bastante E carimba Vaga pra final Agora é finalíssimo No próximo episódio Olha mano O Gordilho Ele está realmente Muito bom Subiu Minha habilidade ofensiva No controle de bola E olha velho Já está chegando a final Aí rapaziada Deixa todo mundo O like aí Deixa o like nesse vídeo E eu conto com vocês Espero todo mundo Estar na final Terça-feira Que sai a final E eu espero Todo mundo estar vendo E apoiando a Chapecoense Eu quero ver todo mundo lá Sério mesmo Eu quero ver todo mundo Temos que ser otimistas Lobato do Chapecoense Comentou sobre a final Contra o Grêmio Essa partida É importante Vamos jogar Pensando positivo É isso galera Vamos ver a classificação Por gols Em primeira É o Gordilho e o Lobato Estamos com dois Cartilheiros lá em cima E lá ainda tem o GG E o ReCard Por assistência Eu acho difícil Que nós vamos ter Deixa eu ver Caramba Estamos quase Só fazendo assistência Com o Lobato Ou com o Gordilho Que nós levamos Ou duas Tem que fazer Duas assistências E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu conto com o like De todos vocês Então deixa Aí o like Também se inscreve Aí no canal Mano Se inscreve aí no canal E terça-feira Eu quero ver todo mundo aqui Vendo a grande finalíssima Da Copa do Brasil Todo mundo apoiando a Chapecoense Vamos nessa galera E agora velho É rumo ao título Da Copa do Brasil E clica no gostei Se inscreve aí no canal Até a próxima galera E falou Tchau Tchau